As taxas moderadoras podem levar as mulheres para o aborto clandestino e isso para nós é muito gravoso. E eu pergunto às pessoas subscritoras, nomeadamente às deputadas e deputadas do CDS, PP e do PSD, que se considerariam que seria de taxar os partos. Claro que não, seria impensável. Seria impensável taxar os abortos ditos espontâneos. Seria impensável, para nós também é impensável taxar os abortos a pedido da mulher.